E aí, tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Seguinte. Ah, tá bloqueado aqui. Eu ia dar uma olhada aqui antes de continuar na história, mas a gente tem que continuar. Tá tudo bloqueado, vamo lá. Let's go, man. Vamo entrar. Cadê o cara? Como assim, doido? Abernash, esses caras tão muito estranhos. Lord Abernash, it might be wise to give the Knight-Captain some distance. You're a silver tongue. I won't let you claim the Knight and his captain. Knight-Captain Denham. The Lord Seeker had a plan, but the Herald ruined it by arriving with purpose. It sowed too much dissent. Knight-Captain, I must know what's going on. You are all supposed to be changed. Now we must purge the Questioning Knights. Caramba! Que isso! Os Templari tão tudo... Diferente. Caramba! O Elder One está vindo. Ninguém vai deixar o Ferenfarl, que não está em Red. Dê-nos respirar. Maluco, os Templari tão louco. Vão bater aqui. É incrível como a história... Tem uma div... Olha o soco! Fiz inimigo voar. É incrível como o mal do história é mais fácil do que... O Knight-Captain está vivo. Bem, se você usar um elixir de cura, ele pode sobreviver. Se ele mesmo o merece. Nós o merecemos. Vamos julgar o Knight-Captain depois que encontramos o mestre. Ele não merece a nossa caridade. O capitain-Captain. Eu perguntaria o Senhor Seeker sobre esse... O Elder One. Cara, esses Templários parecem estar infectados com alguma coisa, né? E aquele maluco Lorde Abernash morreu de idiota, né? Era só ele sair da frente, né? Eles são monstros. Nós todos nos notímos. É horrível. Eles parecem estar fazendo uso de Red Mirion, né? Ao que tudo indica. Ah, é provável que nesse episódio a gente tome Copyright. Então, se vocês virem que algum episódio ficou sem som... Eu peço desculpas. A gente tomou Copyright. Copyright é um baita de um problema, né? Pelo menos em jogos, né? Canais de gameplay deviam ter um escrutente. Pra não tomar Copyright. Devia existir, sei lá. Gameplay ou determinadas palavras-chave. Walkthrough, sei lá. Não devia ter Copyright, não. É pra cá. Mas vamos lá pra baixo primeiro. Oh, essa habilidade é muito legal. O jogo tá mandando lutar com os Templar... Oh, tem porta pra abrir aqui. Lutar com os Templários corrompidos. Nossa, baú. Malakita. Item de... Item pra vender, né? Dinheirinho. Caramba. Ler as ordens daqui a pouco... Pera aí. Vamos ler as ordens dos Templários. Ah, se vocês ouvirem ventilador de fundo é porque Rio de Janeiro não é pra amadores, né? Cajado de choque. Melhor do que o meu. Dá astúcia e determinação. Vivienne. Eu preciso pegar um nível 10 com ela pra equipar umas armaduras boas. Ela não tem nenhum acessório bom, né? Nenhum anel, nenhum negócio... Vamos lá. Ler ordens. Ordens seladas. Capitão Cavaleiro Sigrick. Eu dei orientações claras. Os cavaleiros ficam restritos aos aposentos inferiores enquanto os oficiais planejam a próxima ação. Não tolerarei a fraternização. O orgulho da ordem sofreu golpes em demasia. A fortaleza Terenfall é onde reconquistaremos nosso propósito. Traga os infratores até aqui para serem punidos e... Adicione uma hora aos exercícios de treino. Precisamos fortalecer os cavaleiros para o que está por vir. Lorde investigador Lucius Corrin. Caramba. O cara está envolvido diretamente no assassinato do... Do... Das pessoas, né? Não tem nem desculpa. Não vai ter nem como dizer... Não, mas interpretaram a minha ordem errado. Ah... Foi você. O louco. O louco. Como assim? Alguém falou com a gente? O pátio. Eu te conheci. Ai, caralho. Vou jogar uma runa de gelo aqui. Olha lá os caras lá em cima. Vou bater lá em cima, cara. Deixa eu fazer uma parede aqui para não morrer. Boa. A armadura de gelo me protege quando eu estou prestes a morrer. Fugir para longe? Haha. Estou vivo aqui. Protege com o escudo. O que esse templário está fazendo aqui, cara? Morre, maluco. Beleza. Nossa, tem mais templário ali dentro. Congela geral. É, o negócio está complicado aqui para os templários. Tem templários lutando contra. Baúzinho. Malha do defensor resistente. É do defensor resistente ou a roupa é resistente? Pula aqui. Não tem tesouro. Ler bilhete. Marion, estou tendo as mesmas dores de cabeça que você, mas todos que usam o troço vermelho dizem que elas passam. Você vai se sentir melhor logo, logo, logo. Finalmente derrotei o sargento Pollett durante o treino ontem duas vezes. A cara que ele fez. Soube que vão aumentar as rações de todos que usam o Lirio Vermelho. Vamos praticar juntos amanhã. Preciso treinar com alguém que acompanhe meu ritmo. Vener. Caramba, eles usaram o Red Lirio mesmo. É, maluco. Opa, pera aí. Agora com o Iron Bull no grupo, né? Ele pode usar os elmos de Kunari, né? Que ficam caindo por aí pra gente usar. Pegamos tudo que tinha que pegar. É ali pra cima que o jogo manda ir. Mas vamos olhar o que tem aqui embaixo. Marretão. Nossa, é muito dinheiro, cara. É muito dinheirinho. Ali em cima é só loot, né? Eu vou ali em cima, mas primeiro eu vou ir pra cá. Não abre, tá trancado. Tá tudo trancado aquilo lá de fora. Porradaria tá comendo ali embaixo. Caramba, eu vou ter que dar a volta. Pera, se esses Templários estão se matando ali, o que aconteceu com os Lords que acompanhavam a gente? Deve ter acontecido alguma coisa com eles, né? Deve ter morrido todo mundo. Não tem nada aqui? Eu subi aqui à toa? Ah, vamos lá. Vamos entrar ali dentro da... Do lugar aqui e dar a volta. Vamos lá, mulher careca. Faz o escudo ali. Runa lá em cima de gelo. Escudo aqui. Ó o Iron Bull girando, cara. É muito foda. Tá todo mundo subindo atrás do cara. Congelei o maluco. É muito engraçado, cara. Vai todo mundo pra cima do inimigo ali na... Na escada ali. O Iron Bull, Cassandra. Caramba, o cara assassinou alguém e ainda botou o corpo aqui. Caramba, o cara assassinou alguém e ainda botou o corpo aqui. Para de andar, maluco. Bugado. Quem são os seus comandantes? Quem é o ancião ou o que é ele? O cara bugado. Por que não estão mudando? Por que não estão todos os templários corrupados? Por que você está aluno? O capitão disse que ele estava tentando nos mudar. Nada disso não faz sentido. Nós vamos descobrir o que está acontecendo. Vamos lá. Nós recebemos uma explicação. Os mortos recebem mais. Ok, beleza. Vamos examinar o cadáver. Agora o cara desbugou aqui no canto. Olha lá. Beleza. Olha só. Anel de penetração de armadura. Cinto de granada. É tudo item do cara falecido ali. Bilhete de cartas de Terenfall. Uma gota de sangue mancha o canto dessa carta. Vigilante Cavaleiro Trentwatch. É bom saber que você escapou do conclave com vida. Venha para a fortaleza Terenfall. Envie um pássaro mensageiro quando estiver a meio dia daqui. O Capitão Cavaleiro Denon vai lhe encontrar. Vem à noite. Asegure-se de que ninguém o veja. Eu o encontrarei no gabinete de Denon. Coisas acontecem na ordem. Precisamos discuti-las em particular antes de você voltar aos seus afazeres. Lorde Investigador Lucius Corrin. É tudo esse mesmo cara, velho. É ele que está envolvido em tudo. Esse tal de Lucius. Eu não vou usar os itens que o jogo deu para a gente ali. Deixa eu pegar o loot que eu esqueci aqui embaixo. Porque o Iron Blue tem itens melhores, né? Eu craftei para ele uns itens bons. Vamos vim para cá. Quem é você, doido? Ah lá, os nobres estão todos mortos lá embaixo. Esse cara está falando comigo? Essa voz ou está falando com o grupo inteiro? É estranho, mas parece que ele está falando... Está falando só comigo. Nada para cá. Vamos ver se tem algo para lá. Opa! Arco agressivo, é... Só item ruim, cara. Só bad itens. Ah lá, o Lorde Seeker. O que aconteceu? O que é isso? Eu estou... Eu estou na mente da criatura? Olha o Cullen e a Josefine ali. Leliana? Leliana? Você é um demônio. Esse não é um demônio, demônio. Eu vejo através de você. Esse não é o Cullen. Eu vejo através de você. Ser você, vai ser muito mais interessante do que ser o Lorde Seeker. Ah, o demônio quer entrar no meu corpo. Você sabe o que a Inquisição pode ser o Enquisião? Você vai ver. Quando eu estou terminado, o Enquisião vai te matar e descender. Então eu vou ser o Enquisião. Eu vou ser o Enquisião. Quem é o Enquisião? Quem ou o que é esse Enquisião? Ele é um entre as coisas. Ele é morto, mas não é mais. O Senhor está chegando. E o Senhor quer que você serve ele como todos os outros. Por morrer na maneira correta. Então, eu vou falar. Eu não sou o Enquisião. I am envy and I will know you. Tell me, Harold, in your mind. Tell me what you think. Tell me what you feel. Caramba. Tell me what you see. Meu boneco tá com medo. Meu bonequinho começou a ficar com medo. Cassandra! Você acha que eu sou foda? Explique isso. Foi quando a Cassandra me prendeu. Fala algo. Uma chance de fazer paz entre os magos e templários. E agora é o fim. Você está mentindo! Ô, louco! É o mesmo diálogo do começo lá com ela? Tell me why we shouldn't kill you now. Ah, você está gostando disso, né? Ah, você está gostando disso, né? Filho da mãe, cara? Esse é um... Esse é... Essa é a vontade que o demônio tem. Não dá pra passar pelo fogo, não. Tem que passar pelo outro lado. Ou tem como? Tem como? Tem como, tem como. Passei. Passei. Não tem nada aqui. Todo mundo agora... nessa realidade aqui suposta realidade como assim que viagem tem alguém falando com ele o envio é certinho mirrors on mirrors on memories a face it can feel but not fake I want to help you not envy parece que lhe conheço quem é isso? eu te vejo antes, não é? eu estou assistindo, eu sou Cole estamos dentro de você ou eu sou você sempre está dentro de você é fácil ouvir é difícil ser parte do que você está ouvindo mas eu estou aqui, ouvindo, ajudando eu espero Envy te assustou é te assustou eu tentava ajudar então eu estava aqui, na ouvir não é geralmente assim ahn nunca estive tão confuso nenhum do que você disse faz sentido o lugar não faz sentido eu estou assistindo eu estou assistindo eu estou assistindo eu estou assistindo cada templar conhece quando você chegou eles estavam impressionados mas não como o Lord Seeker o Lord Seeker não é um envio ele quer ser eu sim ele cortou os comandos forçou-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se eles estão roxos dentro enfim você está focado Envy está tentando pegar a sua face eu ouvi ela e acabei de sair e depois e depois eu estava aqui ok ahn você é um espírito que lê a mente então você é um fãntomo que acidentemente entrou as minhas eu me esqueceu alguma coisa? se isso te preocupa eu posso te esquecer isso ajuda não você precisa de todos vocês agora para lutar talvez depois como assim? estou congelado como é que meu corpo esticou no mundo dormindo? os pensamentos são rápidos nós estamos aqui fora a pedra ainda está caindo caindo no ar como um sol se não tem tempo passando isso significa que estou seguro? não seria bom se você saísse então me ajude a escapar ok Cole se você realmente quer ajudar como eu saio? é a cabeça é a cabeça eu esperava que você sabe como para parar bem eu não tudo isso é envia pessoas lugares poder poder se você continuar envia envia para ser um muito muito mais 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 caramba ok eu não vou passar por aí eu não vou passar ali agora não o que que é isso aqui? dogma ah um sussurro saído de um sonho é a gente está no fade então a gente ganhou olha só um sussurro saído de um sonho um fio de poder que me chama no fim dele uma figura coroada em vermelho imperial vista através de um rasgo no ar um ancião exigindo submissão com uma oferta impossível de resistir líder dos investigadores comandante dos cavaleiros lord investigador lucius corin mestre dos templários meio que a gente está na nossa cabeça o demônio está na nossa cabeça mas ao mesmo tempo a gente está com as memórias do a gente está com as memórias do cara também do templário ahhh ahhhh Isso aqui foi no começo O cara queria me executar Ela não é herede Caramba Caramba, tadinha da moda de zelo Nessa realidade Caramba, até o cara que cedeu as terras Pra gente Vai ser morto O que é isso? E aí, maluco? Acender fogo Tá, contou como o braseiro acertou Ah, olha aqui A gente meio que acabou com As ilusões aqui, né? Acaba com outra ilusão aqui Será que tem mais braseiro pra esse lado aqui? Será que tem mais brasino aqui? Braseiro Brasino não, braseiro Brasino é outra parada Chave da prisão? Pera Tá, e aí? Não tem nenhum negócio aqui Vamos lá A chave da prisão tava ali Mas o que eu faço com ela? Não achei nenhuma porta Que precise de chave Dá pra salvar A gizela? Não Tá presa Pra cá não tem nada Ah, tem um braseiro ali, ó Esse era o Cullen A gente não viu a fala A acusação Que ele sofreu do demônio A Josefine Quem é esse aqui que tá preso? Quem é essa? Tem um trono ali Assim que acender aqui Vai liberar o outro ali Não, não liberou não Tem que fazer alguma coisa aqui Hum, ele não quer que eu entre aqui, né? Dogma da inveja Semanas estudando Aprendendo Imitando O Lorde Investigador Revela quem é Ganha a Constituição, ó O que O que é? Com uma língua muito afiada Lucius Corrin abandonou-os Escondido depois de pegar sua face Sua armadura Seus Templários Tão simples Quanto assumiram a pele nova O Arauto de Andraste Protesta enquanto os Templários Deixam a cidade Pequeno e irrelevante Sob o olhar do Lorde Investigador Mas amando do ancião Ah, maluco Ah, maluco Você quer pegar meu rosto, é? Ah, você quer pegar meu rostinho bonito Escapamos? Ah Não pode me manter aqui? Não tem nenhum segredo pra cá Não tem nenhum segredo pra cá Não que floresta é essa Estranha É Rinter Não é Rinterlands, né? Eita, tem um demônio aqui Tem vários demônios aqui. Tem demônio me seguindo. Para de me seguir. Beleza, quanto mais a gente se movimenta no pesadelo, mais difícil fica para a criatura imaginar uma maneira de nos... ...controlar. O que acontece quando a revolver é sobre a arma? A arma é salvada, se ela caiu. E a arma é desligada pelos demônios que deram os royalties. Eu tomei... Eu caí no chão. O cara quer me matar? Caramba! É como se eu estivesse andando pelo mundo, com os demônios me seguindo e destruindo todo mundo. Por isso que o cara quer me atacar. Continua... Meet kill no maluco. Tadinha das pessoas. Acho que não tem nada para cá para pegar não. É o cara dando flechada em mim ali. As mulheres estão... ...me dando flechada. Eu dou hit kill nelas. Caramba! Aqui embaixo não tem nada. Olha, mais um buff. Isso vai te salvar! Eu te terá! Descrença... Descrença crescente. O Arauto liderando nobres. Homens e mulheres de destaque cujo poder sufoca um país. A inquisição crescendo mais que os templários. Inveja insuportável. O que é um Lorde investigador comparado com o Arauto se tornará? Fervendo, consumido por desejo, sonhando, querendo, precisando vestir a cara do Arauto de Andraste quando me apresentaram ao ancião. Maluco! O cara tem inveja de mim! Do Arauto de Andraste. Tem loot ali em cima? Ou isso é viagem? Espera aí. Não tem escada para pegar o loot ali em cima. É lá para dentro que tem que ir. Tomei dano! Fiquei desnorteado aqui para onde é que eu vou. Ah, é para cá. Apenas está lá. Apenas está indo. 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 Morreu! Ninguém é páreo para o meu poder. Nessa realidade aqui. Ah! Filha da mãe! Vou tomar uma poçãozinha, vai. Cadê o restante do grupo, cara? Para onde é que foi parar os amigos? Ninguém veio para o fade junto comigo, não. 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 O que você mantém? O que você mantém? O que você mantém por ser eu? O que você mantém? O que? Vamos começar de novo. Mais dor dessa vez. O que você mantém ainda? Você tem medo. O que você mantém? Vá! Que porra é essa? Onde está Cole? O que você mantém? Caramba! A inveja se apossou dele. Como é que mata? É um demônio enveja. E eu preciso saber como matá-lo. Enveja? Então o Lord Seeker... É um demônio enveja ou matá-lo. Mácar. E meu capitão sabe. É o Lirium azul, não é? Eu sabia que o Lirium azul era risco. Muitas vezes nos dão novo tipo de Lirium. Nos líderes. Alguns usaram o Lirium azul primeiro para provar que não era injusto. Os knights seriam o próximo. Esse demônio tornou-nos líderes, então nós não podíamos questionar quando isso começou. Hummm... Não subestime. Eu posso te dizer de primeira vez que é um louco inteligente. Traga o seu melhor para pará-lo. Nosso melhor. Templar, o que é a inveja? Um cobrado, irmão. Ele estudia, faz menos erros. Mas, a maior parte disso, ele escuta. Nós precisamos de nossos veteranos. Nossos comandos se tornaram, mas os lieutenants ainda podem estar lutando. Nós vamos manter a sala. Você encontra os lieutenants e as ruas de Lirium. Traga-os aqui. E eu lhe darei a inveja. Encontre essas coisas. Sem merda. Mantenha o controle do salão principal. Os templários vão proteger o salão principal. Mas sua força vai diminuir gradualmente. Retornar para ajudar os templários a protegerem o salão principal e irá restaurar a fortuna deles. Se os templários forem derrotados, a batalha será perdida. Maluco! Maluco! O que nós fazemos? Estoque de suprimento. O que tem aqui em cima? Cara, os templários estão bem aqui escondidos. A gente tem que ir e fazer um objetivo e voltar. Fazer um objetivo e voltar. Para os templários não morrerem aqui dentro. Vamos vir aqui no Iron Bull Rapidão Vamos vir em tática Eu não mexi Pancada poderosa Tornado Tornado preferida Outra preferida Corrente Eu acho que só O resto não dá pra colocar como preferida Cura Vivienne Olha Vamos vir pra cá Alojamento dos oficiais A gente precisa dos veteranos né Quartel superior Deixa eu ver aqui Templários veteranos É Vamos lá Colete ali Porra, deixa eu passar Ah, tem que vir pra É pra cá, pra esse lado Os caras na porta aqui Caramba Vambora Já tá começando a contar o tempo já Os templários já tão morrendo Tem que ficar de olho O grupo já tá caindo a porrada lá fora Vamos lá Faltá Que bicho é esse doido? É um horror templário. Os templários estão lutando lá no salão principal. Eu vou ter que ir e voltar então. O que é que tem aí? O que é que tem aí? Tá lá. Caiu uns itens bons aqui, hein? Bilhete e carta de Terrenfall. Esse bilhete foi amassado várias vezes, como se fosse dobrado e enfiado no bolso. Cuidado, todos os templários estarão atentos ao que você é. Um Lorde Investigador nunca é visto sem a madura cerimonial. Mandei fazer uma réplica que deve servir para ser usada em Terrenfall. Lembre-se, investigadores não têm lugar no novo mundo que nosso mestre está exigindo. Erigindo. A vida de Lucius Corrin acaba com você. Caramba. Tá, e aí? O que é que tem aqui? Tem nada aqui? Tem que fazer alguma coisa pra cima. A gente pegou a chave. Vamos abrir aqui. Hum, cheio de lírio vermelho. Vamos voltar pro salão já já. Três engradados, boa qualidade. Minas da Força Oeste, Osamar, Casa Keltar. Dois engradados, qualidade regular. Isso aqui é coisa de lírio. Um bilhete está afixado ao fim da página. Hum... Pera aí. Pera aí. Rações distribuídas... Tá, ok. Is... Isric. É minha imaginação ou o lírio vermelho parece diferente do resto? Peguei o rapaz novo o ouvindo depois de empilhar os engradados. Arrastei-o pela orelha. Mas o capitão cavaleiro mandou lhe dar o lírio vermelho daqui para frente. Tolerante demais, se quer saber. Aquele lírio era a mesma coisa, né? Tá, eu não entendi. O que que tá acontecendo aqui? Por que que o jogo... Ah, defende... Essa é a... O objetivo principal da Quest. A gente já fez o que tinha que fazer aqui. Que era pegar o lírio. Vamos voltar. Malucos! Os Templários tão caindo na porrada. Explode a parede que eu coloquei. Boa, mistura fogo com o gelo. Caramba, os Templários tão longe. Quantos Templários raros você lutou? Alguns foram por assalir o Horde. Mais vão vir. Beleza, tem mais Templários vindo. Então fica indo e voltando a missão aqui de Templário, né? Red Lirion. Caramba, tem Templário morto. Tem Templário vivo. Meu amigo. Não tem nenhum baúzinho aqui pra gente fazer nada. Acho que eu vou tá fazendo essa Quest toda aqui. Vamos lá. Pegamos a chave do cara. Lá do outro lado. Eu não sei se é uma boa ideia ficar catando tudo. Mas talvez uma missão dessa com tempo, o jogo coloque item bom pra gente pegar, né? Ah, erva, tá vendo? Por causa do tempo, o jogo fica colocando coisa boa pra gente pegar. Prende aquele maluco ali. Prende aquele maluco ali. Faz uma runa de gelo ali. Vou tentar pegar logo o objetivo desse lado aqui, né? Ah, inimigo do nada! Dá um chutão. O que que tem aqui? Meu amigo, o que que tem desse lado? Eu ouço a luta. Nós devemos voltar ao Salão Grande. Será que eu deveria voltar agora pro Salão Principal? Você viu o templário incorruptível que está no red? É aqui. Tem alguém lutando aqui. Ah, tem um templário aqui. Derruba no chão. Gira. Beleza, salvamos um templário aqui. Beleza, um cara foi pro Salão Principal. Ah, ele aumentou um pouquinho a resistência dos templários lá, né? Vamos abrir aqui. Não abre aqui, não? PM matou aqui? Vamos subir. Nossa, é muito forte, cara. Beleza, salvamos os templários tudo. É bom ver você vivo, Harold. Volte para a sala principal. Vamos encontrar você lá. Claro. Ok, acabou aqui. Aquela porta abre? Abre. O que que tem aqui? Ler a lista. Os Prisioneiros de Terenfall. Uma página de um registro de prisioneiros da Fortaleza Terenfall de mais de duas eras atrás. O papel se desfaz ao toque. Cavaleiros Templários Wellen, Poller e Leguin mantidos para a interrogatória após terem acusado Mario Durge de apostasia. Tendo sido declarado inocente após inquérito de investigador Terran. Presos em cinco de... De Verem... Isso aqui é a data, foda-se. Ahn... Era da Tempestade, ó. Não era a Era do Dragão. Ellen Devar, primeiro encantador, preso por posse de material herede, após se declarar inocente. Volumes contendo instruções a respeito de magia de sangue foram encobertos e escondidos em seu escritório. Bem como oito filactérios de magos, executado em 29 de Verimenses. Ahn... Tudo na mesma época. Pente Lottes, acusado de apostasia. Trazido para a interrogatória pelo investigador Lansdale. Não possuía magia. Considerado enfermo de uma doença cerebral. Mantido preso para sua própria segurança. Visitas permitidas. Preso em nove de... Pluitanes. Era da Tempestade. Como assim? Como assim o cara foi preso porque era doente mental? Tudo bem que tem uns caras que é doente mental e fica mostrando pinto na rua, né? Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que... Não mostrar o pinto na rua, mas... Eu acho que eu vou ter que ir embora. É lento, cara. Abre logo a porta, cara. Open the fucking door, man. Pega logo. Pega logo. Eu ouço chãos de grande hall. Nós devemos voltar. Vamos correr. Ah, tem item aqui, né? Não pode... Sai, Cassandra. Mulher da puta, tá sambando. Vamos lá. Vamos usar a VDN pra chegar... Caralho, os Templários vão morrer. Os Templários vão morrer. Os Templários vão morrer. The Templars are going to die, man. We can let the Templars die. Eu vou correr direto. Sai. Tem que lutar, não. Vambora. Não tem porque ficar lutando, não. Quase, hein? Vamos ver. Pronto, congela a mata. Cara, os Templários estão muito ferrados, cara. Os Templários estão morrendo um por um aqui. O que é o plano, Sr. Barris? Envy é raro. Rank e file, não é treinado por isso. É por isso que nos levou à cima. Mas há alguns que podem lidar. Vetrãs. Traz eles aqui. Com eles e o suficiente, Lirium, podemos pôr um caixão na essa barreira. Próximo que temos esses caras de volta em seus braços, Próximo que temos que clicar a preixão. Nós precisamos de Templários, mas não precisamos de ordem. É tão cheio de corrupção. Ah, como que o Lirium vai ajudar? Hum, novidade sobre o ancião? Hum, quando a possessão começou? Por que usar Lirium vermelho? Eu preciso entender como você pode acessar o uso de... Nós não sabíamos que ele era corrupção. O Lord Seeker só disse que ele era melhor do que o Chantry Lirium. Isso é isso? Você tem que entender. Toda mágica é corrupção. Toda mágica é perigosa. E ainda, toda mágica pode servir. O Lirium vermelho era apenas uma ferramenta. Ou seja, nós pensamos. Eu espero que vocês tenham certo. Caramba! Eles foram bobos, né? Em acreditar que o Lirium vermelho era... Acho que eles não sabiam, né? O lance com o Lirium vermelho. Só quem sabe somos nós que estamos jogando o jogo, né? Bom, galera. Eu disse que eu ia fazer tudo aqui. Mas acho que eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente vai estar terminando essa parte aqui dos Templários, beleza? Obrigado por terem assistido. E... Fui! Fui! Fui!